Já são mais de 20 dias sem notícias de Abílio Dias Guimarães, de 64 anos. O piloto goiano foi trabalhar a convite de um empresário em Roraima em setembro deste ano. Mas desde o dia 28 de outubro, não foi mais visto. A gente ficou sabendo que o Salvaero foi lá, fez as buscas, mas não encontrou nada. Então suspensas as buscas? Estamos desesperados, angustiados, sem nenhuma informação, tudo tão longe. Estamos muito preocupados, não sabemos o que realmente aconteceu com ele. Abílio tem 35 anos de experiência nos céus. A última pessoa da família com quem ele falou foi com a mulher. Nesse áudio enviado no dia do desaparecimento, ele diz que iria voar. Bom dia, minha velha. Vamos voar daqui a pouquinho. Choveu muito aqui. Nesse outro áudio, enviado para um colega de trabalho, ele mostra preocupação com a chuva. Estou aqui no Prainha, vou decolar lá para o Gaúcho Animal, para conhecer a pista lá, vou vazio. Choveu muito no Prainha aqui hoje, hoje à noite. Eu estou com medo dessa chuva ter ido lá para o Gaúcho Animal. Eu queria saber se quando chove lá fica liso a pista ou não. Segundo a família, Abílio faria um voo curto entre uma pista e outra para reconhecimento. Depois voltaria para buscar um casal. Apesar da preocupação com o tempo chuvoso, os parentes não acreditam que a aeronave tenha caído. O acidente a gente sabe que não foi, porque o resgate esteve lá e não conseguiu encontrar nada. Porque se estivesse ou na água ou na terra, teria encontrado. Como não achou nada, a gente acha que foi sequestrado, alguma coisa assim. Então, a nossa esperança é que esteja vivo, né? Que se estiver com ele, alguém estiver com ele, que salte ele com vida. Abílio é pai de sete filhos de três relacionamentos. Um deles diz que as poucas informações que a família tem não são garantidas, já que não conhecem as pessoas de Roraima. Mas o que foi passado é que o piloto chegou a levantar voo. Estou preocupado em saber onde ele pode estar, o que realmente aconteceu. Mas a gente tem esperança que ele possa voltar. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Roraima. Mas eles dizem que não sabem se alguma investigação está em andamento. O Abílio desapareceu no dia 28 de outubro. Segundo a Força Aérea Brasileira, buscas foram feitas nas 24 horas após o acidente, em um raio de 2.500 km². Mas que nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. Depois disso, essas buscas foram então suspensas, já no dia 3 de novembro. Estou aqui com a irmã do Abílio. Conta pra gente essa falta de notícias. Vocês não sabem se outras buscas estão sendo feitas, por exemplo, pela Polícia Civil, né? Isso, nós não sabemos de nada. Não temos nenhuma informação. E como que fica o coração? Tão distante, não dá pra acompanhar tão de perto, não dá pra cobrar tão de perto. Como que está essa situação? Estamos desesperados, angustiados, né? Sem nenhuma informação, tudo tão longe. Estamos muito preocupados. Não sabemos o que realmente aconteceu com ele. A família faz um apelo para que as autoridades goianas possam ajudar a mobilizar as buscas em Roraima. Nós temos um grupo de família, ele fala todos os dias no grupo de família. Aí não falou mais. Já ficamos preocupados. Mas achamos que ele estivesse numa área sem internet. E não foi isso que aconteceu. A gente fica aflito, né? Angustiado, sem saber o que realmente aconteceu, né? Porque, como eu falo, um avião não vai sumir assim do nada, né? Então, a gente fica aflito, né?